bem bem amigos nós vamos começar mais um vídeo sobre a jovem guarda contamos com o apoio de vocês para que o nosso canal possa crescer se inscreva no canal curta compartilhe com os amigos vamos através desses vídeos lembrar desse tempo bom que foi a jovem guarda e vamos começar o nosso vídeo é uma canção o roberto esta canção para abençoar as nossas vidas a luz que me ilumina o caminho que me ajuda a seguir só o que brilha noite a qualquer hora me fazendo sorrir claridade fonte de amor que me acalma e seduz essa luz só pode ser Jesus essa luz só pode ser Jesus raio duradouro que orienta o navegante perdido força dos humildes dos aflitos paz dos arrependidos brilho das estrelas do universo seu olhar me conduz e essa luz é claro que é Jesus essa luz ficar o caminho da vida tem mais no caminho da vida porque o caminho a verdade e a vida da Você eu te sigo Jesus meu amigo eu tenho e E segura a sua mão Mão que me abençoa, me perdoa E afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina Seu amor me conduz E essa luz, é claro que é Jesus E essa luz, é claro que é Jesus E essa luz Bem, vamos continuar Com a nossa história cantada da Jovem Guarda Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém ao quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua magia ilusória No meu coração que eu fechei Meu bem Mesmo se eu sofrer, ninguém via me maldizer No meu momento algum Pois seu meu olho é a fé Meu bem Meu bem Você foi sempre em minha vida Tudo que sonhei pra me fazer feliz Meu coração foi seu querida De todo o tempo que você me diz Agora que tudo acabou Eu sei que seu amor, eu sei que seu amor Eu juro, eu juro que vou lhe esquecer Pensei Pensei que fosse brincadeira Pensei que fosse brincadeira Quando você comigo Quis tudo que você me diz Quis tudo terminar Tentei de todas as maneiras O que você mudasse de pensar Agora que tudo acabou E que se sei que seu amor não posso ter Eu juro, eu juro que vou lhe esquecer Farei tudo o que for possível Pra nunca em minha vida eu lhe encontrar Porque não sei o que faria Se você não me viesse a passar Agora que tudo acabou Eu sei que seu amor não posso ter Eu juro, eu juro que vou lhe esquecer O sol vai morrendo no horizonte Já vai escurecer As aves procuram seu abrigo Ao anoitecer Mas você não sei porquê Não vê beleza em seu redor Passou o dia soluçando O que será que houve com você? Eu preciso saber O que fez Meriane Diz pra mim, Meriane Eu prometo Quero ouvir você falar Quero ouvir você falar Se existe Eu prometo Não erro nunca mais Não erro nunca mais Quero um brotinho Quero um brotinho Seja como for Pento ser bonzinho Mas sem um brotinho Mas sem um amor eu não consigo Beijar uma flor Quero um brotinho Quero me tornar um professor Quero me tornar um professor Mas de amor De amor De amor De amor De amor Antes é preciso na escola entrar, pois para tudo há um professor Eu já me formei, sou professor E de amor, de amor, de amor Aprendam comigo De tudo sobre o amor Façam o que eu digo Tirem seu diploma de amor Não esperem mais, chame o professor Você vai gostar de aprender e amar a domicílio Seja onde for, vocês vão gostar do professor E muito mais de amor, de amor E muito mais de amor Vieram me dizer que você não me quer E que você está pensando em me deixar Não me interessa se é verdade ou não Porque só me interessa você Você Se for verdade, então O que eu posso fazer Virei de suportar a dor E até chorar Mas não me interessa Se é verdade ou não Porque só me interessa você Bem, esse foi o nosso vídeo De ensaio sobre a jovem guarda Até o nosso próximo vídeo Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ajudem o nosso canal a crescer Quando chegarmos a mil inscritos Vamos entrar com a música curva e com o instrumental É esse o nosso plano Até o nosso próximo vídeo